Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu trago uma obra, um livro francês de uma questão que foi muito importante para a história de toda a Europa. Eu estou a falar de uma questão que aconteceu no século XVII e que mudou toda a história e toda a face da história política, social, económica, filosófica da Europa. Trata-se da questão da querela dos antigos e do modernos. Portanto, houve um confronto entre os partidários da antiguidade na literatura, portanto isto começou a ser um problema na literatura, e os defensores da modernidade, da literatura moderna. Portanto, esta querela dos antigos e dos modernos foi uma polémica intelectual que nasceu na Academia Francesa em 1680. Portanto, essa questão teve o seu epicentro em 1680. E vamos ver o quanto importante é esta questão para moldar toda a história do pensamento europeu. Porque foi a partir desta querela dos antigos e dos modernos que nasce o princípio do pensamento progressista. Esse pensamento progressista que hoje domina, portanto, completamente, pode-se dizer, quase todas as nações do mundo. E, para voltarmos para a questão dos antigos e dos modernos, nada melhor do que um livro que foi escrito por Marc Fumarelli, que é um ensaísta escritor francês, especialista nesta questão, e que escreveu este livro que está aqui, que é La Courrelle des Anciennes et Modernes, século XVII e XVIII, a querela dos antigos e dos modernos, o século XVII e século XVIII. Um livro que tem o prefácio de Jean Robert Armogat e é uma edição que foi produzida por Ana Marie Lecoque. Portanto, é, de facto, uma obra, uma vasta obra que tem 800 e tal páginas, quase 900 páginas. É um calhamaço, escrito em letras muito pequenas, porque eu aqui tenho, portanto, aliás, a única versão que saiu, que é a versão bolso, como já é hábito as edições francesas, serem versão bolso, e lamento não haver uma tradução em português. Porque esta questão dos antigos e dos modernos, que vamos ver agora, uma questão literária e filosófica, que nasce na Academia Francesa, é uma questão importantíssima para todo o desenrolar da história política e filosófica, principalmente na história das ideias políticas, da Europa, que vai originar o pensamento iluminista e a Revolução Francesa e depois, por aí fora, tudo o que aconteceu até ao século XXI. Portanto, Marc Fumar-Réli, ensaísta, especialista nesta questão, portanto, da Antiguidade e dos Modernos, vai aqui fazer um livro em que vai desenvolver esta polémica que aconteceu na Academia Francesa. Quem eram os defensores dos antigos? Os defensores dos antigos, no século, porque essa questão começa no século XVII, não é? Foram Nicolas Boalhieu, portanto, Nicolas Boalhieu, que nasceu em 1636 e morreu em 1719, o escritor Jean Racine, que nasceu em 1639 e morreu em 1699, o escritor de fábulas muito conhecido, Jean de La Fontaine, as fábulas de La Fontaine, que nasceu em 1621 e 1695, depois temos Jean de La Bruyère, que teve um grande envolvimento também na política e na tradição francesa, portanto, 1645 e 1696, e depois temos o bem conhecido Jean Jacques Benin Bossuet, o grande defensor da tradição e da Igreja Católica, portanto, que nasceu em 1627 e morreu em 1749. Portanto, esses foram os que puseram-se na defesa da Antiguidade, dos clássicos da Antiguidade. Portanto, os clássicos, e depois temos os defensores da Modernidade, aqueles que se vão posicionar e vão defender os Modernos, que são o principal, Charles Perrault, porque foi ele que fez um famoso discurso, que depois nós vamos ver, portanto, que nasce em 1628 e morre em 1739, depois temos Cornel, 1606-1684, Bernard de Fontenelle, portanto, também importante nessa questão dos Modernos, 1657-1679, e depois temos Charles de Saint-Evermont, 1615-1663, e Philippe Quinault, Philippe Quinault, 1635-1688. Portanto, houve mais, houve muito mais, mas os dois grupos, os principais, foram esses, dos Antigos e dos Modernos, foram esses. Nos Modernos, temos Charles Perrault, porque foi ele o mais importante, nessa questão dos Antigos e dos Modernos, em que Charles Perrault defendia o mérito dos autores do século de Luís XIV. Portanto, os que defendiam a Modernidade estavam em consonância com o rei Luís XIV, o chamado rei Sol. O que é que eles diziam? Diziam que os autores da Antiguidade não eram insuperáveis e que as novas criações podiam até ser superiores. Portanto, na questão da literatura era muito importante a inovação, era o que esta corrente dos Modernos explicava. Portanto, eles argumentavam por conseguinte que por uma literatura adaptada para a era moderna a era de facto melhor e mais produtivo do que somente ficar agarrado aos clássicos e aos cânones da Antiguidade. Portanto, os antecedentes, portanto, aquilo que vem antes desta questão, desta carela, tudo começa no Renascimento, na época renascentista, em que a maior parte dos autores que viveram por essa altura vão redescobrir os clássicos, os clássicos da Antiguidade. Portanto, na Grécia Antiga e na Roma Antiga houve uma série de literaturas, de livros que foram produzidos, que foram chamados época clássica e o Renascimento vai novamente redescobrir e traduzir essas obras. Portanto, no humanismo renascentista redescobriu o mundo clássico, imitava os antigos para criar as formas de arte do Renascimento. A discussão que levaria a querela irrompeu neste período já. Os modernos eram, então, opostos à chamada época escolástica, porque antes do Renascimento, no século XI, no século XII, há uma época que, ao contrário daquilo que os historiadores dizem, os historiadores que muitas vezes dizem que a época toda da Idade Média, que vai aí dos 300, 400 d.C. até mais ou menos 1453, na queda, portanto, do Império de Constantinoplo pelo Império Turco, Otomo, não é? Normalmente, os historiadores, a maior parte dos historiadores, dizem que isto foi uma época escura, uma época em que não havia inovação, em que havia muita, era uma época obscura, bom, isto é completamente falso. Só para nós termos uma noção, a reforma que foi feita em 800, por Carlos Magno, e depois a grande reforma da Escolástica, século XI e XII, foram reformas fantásticas em que por toda a Europa, portanto, explodiu as universidades e a Igreja Católica vai ter um papel muito importante, portanto, na Escolástica. Portanto, os modernos nessa altura do Renascimento vão-se atacar à época Escolástica dizendo que essa escola de pensamento só defendia os clássicos e que era preciso nove inovações, portanto, temos vários autores que, principalmente Dumes Côte, temos Guilherme Ocã, foram, que se posicionaram, portanto, nesta questão, contra a Antiguidade, já nessa altura. E foram esses pensadores que inspiraram, então, a questão dos antigos e dos modernos, daqui do Marco Fumarelli, e de acordo com Marco Fumarelli, essa disputa que começa na Itália continuou, continuou, portanto, e passou de época em época pelas letras, pelas artes e pelos costumes. E os resultados de estudiosos que se sentiam mais enraizados na República das Letras do que em qualquer outro Estado contemporâneo vão, portanto, defender a Antiguidade. A comparação entre a Antiguidade e a Modernidade é, para eles, uma condição da liberdade de espírito. Portanto, isto agora nos modernos. Portanto, na Itália é menos uma discussão do que uma competição. A quarela francesa, que vai acontecer mais tarde, em 1680, como disse, é, no entanto, muito mais profunda e é muito mais importante e foi aí que explodiu essa questão. Portanto, é o facto de que os homens de letras têm olhos fixos no seu rei. Portanto, eles faziam isso para com que engraxar o rei Luís XIV. Eles queriam fazer-se sobressair aos olhos do rei e, então, sabiam que o rei era muito dado às coisas da Modernidade por essa altura e, então, os partidários da Modernidade defendiam e queriam ser, portanto, queriam ser vistos pelo rei Luís XIV. Portanto, Nicolas Boalhaut, vamos agora falar do que defendia a Antiguidade, Nicolas Boalhaut, não é? Um dos, portanto, defensores dos antigos. O que é que vai acontecer? Portanto, na França, o controle progressivo do espaço das letras aconteceu na Academia Francesa e também nos tribunais, mas era principalmente na Academia Francesa, pelos partidários dos clássicos, portanto, os clássicos que tinham-se apoderado da Academia Francesa. Mas começaram a surgir novos espíritos de letras que começaram a defender as ideias modernas e começaram eles a apoderar-se, portanto, das instituições nessa altura, mais importantes, porque naquela altura quem lia, quem sabia ler, quem sabia escrever, quem sabia o latim, quem sabia perfeitamente a língua francesa, era a classe alta, portanto, não era toda a jeito do povo, não tinha acesso a isso e era essa classe que detinha o conhecimento, então, era essa classe que fazia avançar, digamos assim, a parte política e a parte do conhecimento, não é? Portanto, a questão do maravilhoso na literatura deveria-se limitar à menção dos mitos pagãos e também poderia ser usado como os heróis cristãos. Portanto, mesmo retomar os épicos cristãos e franceses, o cristianismo prevaleceu ou não nos grandes modelos do passado. isso era outra questão que os modernos vão defender, portanto, os modernos não vão defender o cristianismo em si, vão é usar a questão do cristianismo para opor a questão dos clássicos gregos e romanos. Portanto, a Odisseia, a Iliade, os trabalhos de Humer, não é? Todos esses, portanto, todas essas obras da Antiguidade Clássica, não é? Da Grécia Antiga vão ser postas em causa. Portanto, de 1653, portanto, sempre baseado no livro de Marc Fumarelli, não é? De 1653 a 1674, os partidários de um moderno maravilhoso, portanto, do mundo moderno maravilhoso, se destacam contra os antigos. Portanto, agora, aqui estamos mesmo no conflito dos antigos contra os modernos. Portanto, o conflito estourou em 1664, quando João de La Fontaine publicou a Gioconda, ou seja, a Monalisa, uma tradução muito livre de Orlando Furioso de Aristóteles, de Aristóteles, desculpa, Ariosto, não confundir com o filósofo Aristóteles, não é? Portanto, de Ariostos, o aposto de uma tradição literal e entendente, criando, portanto, personagens de um obscuro Sr. Bullion, que era um possível pseudónimo de um membro não identificado da família da Duquesa de Bullion. Portanto, este foi, a partir daqui, que se dá a grande questão, a grande carela, a grande discussão que vai haver entre os antigos e os modernos. E este livro de La Fontaine, a Gioconda, conhece um grande sucesso. Este livro conhece um grande sucesso e foi brilhantemente defendido por Nicolás Ballot. Bom, Nicolás Ballot era um autor muito, muito culto. Ele era um dos autores mais cultos nessa altura. Ele conhecia todos os clássicos da Grécia Antiga, conhecia todos os grandes clássicos do mundo romano, não é? Portanto, todos os clássicos, portanto, por nessa altura, que se alia, era quase tudo em latim, não é? Portanto, todos os grandes clássicos como a Eneida, como, por exemplo, os clássicos da Escolástica, não é? Todos os grandes clássicos dos pais da Igreja, não é? Dos chamados padres da Igreja ou pais da Igreja, todos esses clássicos da Antiguidade, principalmente os filósofos da Antiguidade, Platão, Aristóteles, também eram muito, muito defendidos por esse autor e Nicolau Boalot defendia muito, portanto, defendia muito esses autores antigos, não é? Portanto, então, ele era muito versado e em 1677 vai-se dar aqui um confronto entre Nicolau Boalot e Charles Perrault, e Charles Perrault vai sair vencedor. Vai ser a primeira vitória de 1677 e 1680 vai ser a primeira vitória dos modernos quando, após o debate sobre o caso das inscrições, foi decidido que os monumentos do reinado fossem gravados em francês. É muito curioso vermos que as primeiras coisas que são atacadas é sempre o património, é sempre monumentos, estátuas, bibliotecas, livros, sempre que há uma ideologia que quer atacar algo do passado, algo que se conserva, não é? Que é conservado, é sempre, portanto, começa sempre por essa parte. Portanto, esses monumentos do reinado deviam ser gravados em francês e não mais em latim. Portanto, os dois partidos são então constituídos por um lado os eruditos, o clero, a academia, como eu disse, não é? Boaleau e todos os antigos, não é? Principalmente Bossuet, Jacques Benin Bossuet, que se vai posicionar muito na defesa dos antigos. Portanto, e depois aqueles que defendem as novas, portanto, a modernidade, o novo humanismo, a nova modernidade, que vão querer, portanto, acabar com os cânones clássicos da antiguidade. então, esse lado da modernidade, que eram poetas galantes e espíritos novos, queriam acabar com os velhos, como eles diziam, velhos clássicos e velhos cânones da academia francesa. Tudo isso passa-se na academia francesa e há aqui uma questão que é muito importante em que todo o resto da Europa, inclusive Portugal, estava de olhos postos, portanto, nesta grande questão que estava a acontecer em França. Depois do progresso da querela, Charles Perrault desencandeou novas hostilidades no dia 27 de janeiro em 1687, quando, por ocasião da cura de Luís XIV, apresentou para a academia francesa o seu poema O Século de Luís o Grande. Fez um discurso em que destruiu completamente todos os antigos, todos aqueles que definiam a atividade. Portanto, ele fez um discurso apelando ao século de Luís o Grande, o Luís XIV, o rei solo, o moderno, Luís o Moderno, em que elogia o tempo, o tempo do Luís XIV. Lá está. E já Maquiavel, não é? Com o seu livro O Príncipe, faz a mesma coisa por volta do Renascimento ao defender, portanto, ao defender, portanto, o sistema político em que qualquer meio deve justificar sempre o fim, não é? tenta ir contra todo o cânone clássico, todos os princípios e valores que estavam enraizados naquele tempo, não é? Ele vai se confrontar contra Tomás Mor, não é? Que escreve um livro também muito interessante e contra Erasmo também, não é? Portanto, já nesse tempo vimos isso. Portanto, este é o debate franco. Fumar Eli, aqui neste livro, assume aqui outras questões também. Ao longo da querela, seja sobre Euripides ou Homero, sobre Luís XIV, os antigos admitem que há um brilhante, confuso e doloroso representação da vida humana pelos poetas antigos. Portanto, esses são os antigos que estão a falar. Enquanto que os modernos são a favor das convenções estéticas e moral uniforme aconchegantes não é para eles é tudo viver um momento já naquele tempo era assim viver um momento para eles sobre o aparente progressismo porque a partir desta altura que aparece a palavra progresso não bem definida como hoje mas já um progresso a nível das letras é o chamado progresso moderno também se irão esconder das questões do poder. Depois temos finalmente Antoine Arnault intervém para conciliar as partes e em 30 de agosto de 1694 Perrault e Boalier e Boalier se vão reconciliar em público há até documentos que dizem que eles aportaram a mão em público naquela altura não havia fotógrafos nada disso mas muita gente estava lá houve muitos escriturários que escreveram documentos e que disseram que houve uma grande reconciliação entre Perrault e Boalier a reação do público da época sugere que Perrault e seu partido conquistaram em vitória nesta controverso portanto há quem diga que os modernos venceram eu creio também que os modernos venceram porque é que os modernos venceram porque é a partir desta altura que se vai preparar as ideias dos salões da revolução francesa que deram origem em 1789 portanto eu creio que houve aqui uma grande vitória houve um um autor também que é Pascal que eu já fiz um vídeo sobre o trabalho de pensamentos em duas partes que podem ver no Youtube que também ele vai se opor aos modernos vai dizer que o principal objetivo dos modernos também era em parte destruir toda a ordem e princípios e valores estabelecidos pela igreja e agora aqui chegamos à França do Iluminismo o debate se recuperou na segunda década do século XVIII quando Perrault e Boleau já haviam morrido portanto já tinham morrido já estamos no século XVIII Undardolamotto publica em 1714 uma versão em versos de traduções da Iliade publicada por Andacier em 1699 O original corrigido e encurtado é acompanhado por um prefácio que contém um discurso sobre Homero onde é exposto à defesa dos modernos Andacier responde com As causas da corrupção do gosto onde discute a questão da prioridade do original defendendo os antigos ou de uma tradução em uma extensão de uma discussão sobre o terceiro diálogo paralelo de Perrault Esta controverso em que intervenham os autores são tão diferentes como Fenelon Ouabá Terraçon Jean Beauvain termina em 1716 com uma reconciliação pessoal dos autores principais mas essa questão entrou na história da literatura sob o nome da disputa de Homero Portanto, quem estuda a literatura dá isso normalmente deveria dar isso não é? Que é uma questão que aconteceu também já no século XVIII Mesmo com o escutamento do conflito as repercussões dessa segunda carreira dos antigos e modernos persiste durante toda a época do iluminismo para continuar até chegar ao romantismo Há um livro muito importante portanto, sem ser aqui o livro que eu estou aqui a ler hoje que eu estou aqui a expor hoje da Carola dos Antigos e do Modernos para entender para entender há um livro muito importante que eu já fiz um vídeo sobre o livro na altura só o tinha em PDF agora já o tenho aqui comigo que é o livro de Paul Hazard La Crise de la Consciência Europeana 1680 e 1715 A Crise da Consciência Europeia de Paul Hazard existe a versão em português é fundamental qualquer pessoa ter este livro na sua biblioteca porque este livro vai explicar a creio dos antigos e dos modernos todo o pensamento que vai dar aos salões de luministas vai dar a revolução de 1789 ao contrato social de João Jacques Rousseau e tudo o que se desencadeou marxismo revolução comunista por aí fora para percebermos o porquê que hoje o pensamento é progressista e não é conservador porque meus amigos devo de dizer que em toda a Europa em todo o mundo ocidental já para não falar das outras civilizações das outras partes no mundo toda a civilização ocidental está debaixo de uma ideologia progressista porque a comunicação social as academias as universidades os próprios a própria maioria dos governos que acompanham as várias nações da Europa e do mundo ocidental portanto todo o mundo da comunicação social e principalmente das universidades é baseado em ideias progressistas são ideias progressistas que se expõe serão mais socialistas ou mais socialdemocratas ou mais até podem ser mais comunistas ou até não interessa são ideias progressistas as ideias as ideias conservadoras não estão enraizadas pelo contrário as ideias conservadoras estão enraizadas é no povo nas populações portanto há aqui uma grande dicotomia há aqui uma grande diferencial entre o que as populações pensam e o que as elites quando digo aqui elites digo portanto junto aqui as várias comunicações sociais o ensino universitário e o ensino escolar em si e também os poderes governativos e culturais que são as fundações e vice-versa tudo isso todos esses poderes são progressistas são de ideologia e cariz progressista e depois temos o povo que a maioria não é todo claro que não é todo uma grande parte do povo é conservador e esta questão já vem aqui da caramba dos antigos e dos modernos e Paulo Azar no seu livro La Crise de la Conciência Europeia La Crise de la Conciência Europeia explica o porquê que isto aconteceu porquê que as elites ficaram com pensamento progressista e porquê que o povo ficou com as ideias que eram da Igreja Católica que eram do Cler que eram da Nobreza que eram das antigas Ordens porquê que isto aconteceu porquê que uma burguesia bancária uma elite conseguiu apoderar-se dos postos todos principais das sociedades ocidentais e criar este pensamento progressista isto é tudo explicado portanto também aqui na Carrela dos Antigos e dos Modernos de Macfim e é por isso que nós para estudarmos o que é que se passa hoje e compreender o que é que se passa hoje temos que ir lá para trás estudar tudo o que se passou lá atrás portanto o que é que podemos dizer mais portanto depois tivemos uma questão na Grande-Bretanha também com Fontenelle em 1688 em que vai ter uma frase muito muito conhecida que diz somos anões nos ombros dos gigantes portanto o que é que ele vai dizer Fontenelle Fontenelle como é dos modernos vai dizer os antigos podem ser gigantes mas nós somos anões subimos por cima das costas dos gigantes e nós conseguimos ver aquilo que os gigantes na altura não conseguiam ver portanto ele vai desenvolver assim umas teses vai haver mais pessoas Ricardo Bentley Alain Sanna Pop Joan Swift vários outros vão desenvolver essas questões depois também vamos ter em França vamos ter portanto Benjamin Concedon que vai escrever um livro muito importante que vai defender a modernidade que é o livro chama-se Discurso e o Lês Anciano e Moderno que é Discurso dos Anciãos e dos Modernos vai ser um livro muito importante pois temos na questão dos alemães também alguns autores Christoph Conchin Joan Jacob Bodmer temos alguns autores que uns vão ser do lado dos modernos outros do lado dos antigos não é? no final do século XVIII o tema da Carol dos Antigos e Modernos reaparece em Herder Herder vai defender as tradições já falei muito do Herder Godfrey de Herder que é muito importante no estudo do Antigo Regime também e dos outros vídeos que fiz Schiller e Schilder também vão se posicionar portanto nos autores antigos o que é que podemos dizer portanto já falei também de Benjamin Constell lá está o tal livro A Liberdade dos Antigos contra com a Liberdade dos Modernos não é? que é um livro também muito importante e depois no século XX vamos ter todas as correntes filosóficas que vão aparecer principalmente a partir de Heidegger Martin Heidegger é muito importante estudar o pensamento de Martin Heidegger e todas as escolas que vão aparecer desde a escola de Frankfurt e por aí fora até aos estruturalistas pós-estruturalistas o existencialismo fenomenologia todas essas correntes filosóficas vão elas também banhar-se sempre um pouco sempre numa questão de inovar porque o espírito filosófico daí para a frente vai ser desde Descartes para a frente vai ser sempre inovar sempre inovar o novo será sempre melhor que o antigo que é é esta questão que nós devemos hoje retirar deste vídeo e deste livro a carreira dos antigos e dos modernos é que quando acontece esta contenda em 1680 1677 1680 o que passa a existir é o pensamento a ideia a ideia do que o novo é sempre melhor que o antigo e é por causa disso que toda toda a civilização começa a desabar chegando a haver duas grandes guerras mundiais uma revolução comunista totalitária e uma demografia completamente em queda na Europa no mundo ocidental o mundo ocidental cai porque olha para o futuro olha para o novo e não quer o passado e isto tem um preço tudo isto tem um preço não é? portanto um autor francês muito conhecido filósofo que é Alain Finkenfrout Alain Finkenfrout Alain Finkenfrout que eu conheço conheço muito bem explica que vem uma derrota no pensamento portanto ele diz que por exemplo vem uma derrota do pensamento abandonando a exigência da tradição lá está ele o usa para enfatizar a diferença entre a experiência da vida política dos antigos e a experiência dos modernos ele está enraizado na ira do antiteológico do antiteológico de Machiavel e Ops portanto da antiteologia de Machiavel e Ops para florescer nas novas concepções da liberdade do iluminismo portanto o liberalismo vai ter aqui um papel importante para ele um dos atores fundamentais nessa discussão nos tempos modernos é Jean-Jacques Rousseau e o contrato social podemos dizer que Jean-Jacques Rousseau e o seu contrato social vai banhar nas ideias desta questão dos antigos e dos modernos defendendo a modernidade o novo começar tudo do zero começar tudo de novo ser o novo e não o antigo portanto está aqui resumido mais um livro penso que este livro é muito importante mais uma vez lamento não haver uma tradução em português porque até nos próprios estudos literários faz muito muita falta este livro não é? agora aqui Paulo Azar que podemos podemos ler o livro de Paulo Azar não é? porque pode substituir este em parte porque há uma tradução em português mas eu creio que portanto essa questão que está a acontecer é uma questão muito importante dos antigos e dos modernos e é por isso é que hoje todo o pensamento ocidental das elites é progressista portanto nós temos que ir banhar no antigo nas ideias antigas espero que tenham gostado de mais este vídeo e até uma próxima tchau 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 tchau